Agora que já dominamos mais ou menos a técnica do estufar, vou fazer uma maçã estufada. Neste caso não vamos levar ao forno, vamos fazer tudo na frigideira. Mais uma vez o importante é começar sempre por, em certa parte, caramelizar as maçãs. Eu tenho aqui uma combinação que à partida já vai funcionar. Portanto, temos maçã, moscatele, passas, amêndoas, iogurte, manteiga, açúcar. A primeira coisa que vou fazer é tostar ligeiramente as amêndoas. E aqui não precisamos de acrescentar nenhum tipo de gordura. As próprias amêndoas já têm os seus óleos. À medida que vão aquecendo, vão começando a tostar, a acentuar o sabor da amêndoa. Enquanto isso, vou fazer um sumo de maçã. Faz sentido, quando estamos a utilizar maçã como ingrediente principal, utilizarmos o próprio sumo da maçã para servir de líquido como base para o estufado. Sendo que o moscatel vai dar um toque mais alcoólico, mas ao mesmo tempo mais saboroso também. As amêndoas tostadas vão estar mais estaladiças e o tostado também vai realçar o sabor da amêndoa. Convê-las arrefecerem para voltarem a ficar estaladiças. Vou derreter um pouco de manteiga. E vou juntar aqui maçã golden. Escasquei a maçã e retirei o centro da maçã. Corar as maçãs. E podemos juntar um pouco de açúcar. Convém sempre provarem as maçãs antes de juntar o açúcar. Se elas forem doces, à partida já não vai precisar muito açúcar. E não só cuidado para não queimar a manteiga. Agora vou adicionar o líquido. Vamos utilizar um sumo de maçã granissemite, que é ligeiramente mais acedulado, mais ácido, para também contrastar aqui com os dois tipos de maçã, a golden e agora a maçã granissemite para sumo. Vou juntar as sultanas. Vão abrir ligeiramente no molho. A ideia depois no final é ficarmos com um molho, assim tipo xarope, com uma textura amanteigada. Vamos tapar e vamos cozinhar as maçãs até conseguirmos colocar uma faca no interior e sair limpinho. Portanto, não queremos cozinhar demasiado as maçãs, porque senão vão-se começar a desfazer. Quando as maçãs estiverem quase cozidas, mas ainda faltar um pouco, vou juntar o moscatel. E vou juntar só um pouco de sal. Contrasto o sal com o doce da maçã. Puxa mais pelo sabor da maçã. Mais cinco minutos. Então, a ver que já sai limpinho. Vou retirar agora as maçãs. Luís, fazes-me só um favor. Luís. Cortas aqui as maçãs ao meio. Você pode cortar em cortes, se vai chegar. Então, ao ver o molho, vai ficar bem tipo xarope. Vou só juntar um bocadinho de manteiga. Se o salmo de maçã reduziu demasiado e a maçã ainda está crua, juntam um bocadinho mais de salmo de maçã. Se virem que estão com demasiado sono de maçã e a maçã também já está cozida, podem sempre retirar e reduzir ligeiramente. Mas a consistência do molho é esta aqui. Já vão ver depois no prato. Portanto, vamos colocar a maçã, assim, de forma desordenada. Elas são pequeninas. Vamos cobrir com o molho. Só juntem as amêndoas mesmo na fase final, para elas não ficarem moldes. Colocamos um pouco de iogurte por cima. Só um pouco de canela. E nem me parece que estamos a estufar, mas estufamos maçã. E bem, é Luís? Espetacular. É Luís? É Luís? É Luís? É Luís? É Luís? É Luís?